Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo de compras aqui no canal e hoje temos uma data e um motivo e uma comemoração especial. Esse vídeo foi tudo planejado, foi tudo pensado, porque gente, no dia 11 do 11, daqui a 3 dias, acontece o maior feriado, dia, não sei como a nomenclatura correta, de vendas online. E o AliExpress, cara, vai ser uma febre, porque terão itens com até 80% de desconto e hoje, especificamente, eu resolvi entrar no site deles, no AliExpress, pra quê? Pô, vamos ver promoção, né? Mas olha só, você que é seguido o fiel aqui do canal, eu tenho uma ótima notícia pra poder te dar. Ô, Bruno, eu nunca comprei no AliExpress e eu não sei se eu deveria comprar. Vou te dar aqui um bom motivo pra você comprar. Um cupom de desconto de 4 dólares pra compras acima de 5 dólares. Ou seja, se tem um item de 5 dólares, você vai usar esse cupom e você vai receber 4 de volta, tu vai pagar um dózinho por esse item. Mano! Um dózinho! Um dólar é um ótimo motivo pra você fazer a tua primeira compra no AliExpress. O cupom está aparecendo aqui na tela, é NOVO1111, 11 do 11. Porque essa data é a data que vai mudar aqui a vida das pessoas que gastam coisas... Vai mudar a vida das pessoas que fazem compras online. E o AliExpress realmente tá esculachando. Olha só, nessa página que eu tô aqui, só tem coisas que vão entrar em promoção. Já tá aparecendo o Mi 9T aqui, ó. Nossa, mano! Ele tá variando de 328 até 393. Só que no dia 11 do 11, ele vai tá custando 269 dólares. Como eu já tenho celular, eu não vou pegar a Mi 9T não. Mas eu vou pegar muita coisa aqui, ó. Que tal esse kit de marmitinha? Para levar pro trabalho. No dia 11 do 11, ele vai tá 9,78. Então, já vou adicionar no meu carrinho. E eu vou dar ainda mais dicas aí pra você. Fica até o fim do vídeo, tá? Olha isso aqui. É uma luminária com foguete decolando. Vai entrar no meu carrinho. O objetivo hoje, Pitty, é encontrar itens pra poder decorar minha casa. Olha aqui. Aqui tem uma câmera. 355, igual aquela que eu comprei. Que no dia 11 do 11, vai tá 14 dólares. Tá valendo. Tá valendo a pena. Tá valendo a pena. Mas eu queria um outro tipo de câmera. Tipo, eu quero comprar a câmera de segurança pra deixar aqui em casa. Olha essa aqui. Caraca, mano. É dessa aqui que eu quero. No dia 11 do 11, vai tá custando 31 dólares. Eu vou encher minha casa de câmera. Vou pegar todas as frutas que o Alex pega na geladeira. Utensilho de cozinha. Coloridinho, bonitinho. Pô preto, pra poder combinar com o nosso cenário. Ah! E olha só. Chegamos em 110 dólares. Por que eu tô falando isso? Porque tem cupom pra você que vai gastar mais de 100 dólares também. Sério? Sério, cara. Sério. E pra compras acima de 199 dólares, o cupom UOL1111 te dá 30 dólares de desconto. Além disso, o AliExpress vai sortear... Já vou te falar o que vai sortear. Primeiro, o que você precisa fazer? Você tem que repostar essa imagem que tá aparecendo aqui do lado. Pode ser print, mas tem que ser no teu feed, tá? No Instagram. Não pode ser story. Porque se for por stories, o AliExpress não vai conseguir validar. Já que ele apaga, tem aquela questão toda. Então, tem que ser no feed. Vão ser 10 vencedores. Desses vencedores, cada um vai levar um iPhone 11. Oh, meu Deus! O que é um iPhone 11? Então reposta essa imagem aí pra você poder concorrer. Vão ser 10 vencedores. Marca AliExpress, obviamente. Porque você pode ser um dos especializados a ganhar um iPhone 11. E o segundo sorteio, você pode ganhar um carro zero. E pra isso, é muito fácil. É só você comprar qualquer coisa no dia 11 do 11. Que já é o dia que vai ter o maior número de descontos. Na AliExpress. Se você comprar uma coisa, você tem uma chance. Se você comprar 10 coisas, você tem 10 chances. E pronto, já tá concorrendo a um carro zero. Se você ganhar, a AliExpress vai entrar em contato com você. E eu achei sensacional. Não participa quem não quer. Porque além disso, você ainda pode usar aquele cupom. Com um dólar, você tem a chance de ganhar um carro. Olha só. Quer trocar de carro, Juliano? Eu tô querendo. Tá querendo? Não, já tá aí a solução. Então, cara, não tem por que você não comprar nesse dia. Vamos continuar. Moleque. É uma câmera com cabo de endoscopia. Que? Tu vai botar dentro de você? Não, né? Pra colocar em ralo. Cara, eu não acredito. E você usa pelo app do celular. Cara, isso é muito sabe o que também? Hã? Swat. É, pois é. Mas já comprei. Já tá aqui. Já tá no carrinho. O que mais que tem de interessante aqui, cara? Cara, sabe quando a panela fica preta embaixo dela? Por causa do fogo? Tem um negocinho que é tipo uma esponjinha que você esfrega e tira. Ele não era tira. Ah, mano. A minha avó vai gostar muito disso. Vó, já tem um presente natal pra senhora. Olha, cara, isso daqui eu sempre vejo. Mentira. Mas eu nunca usei. Ele é um difusor de cheiro. Da sua casa. Isso é legal, cara. Isso é legal, isso é legal. Eu acho que isso vai ficar bacana aqui. Uma bandeja pra descongelar alimentos. Sem eletricidade. Mano. Quem nunca cheirou uma carne do seu gelador? Carne. É um horror. Tá, vamos lá. Cara, isso daqui eu queria. É um dreamer, sabe? Entendeu. Dreamer é aquela ferramenta que você usa pra limpar as coisas e modular. Cara, tem uma máquina de café expresso de 100 dólares. E eu gostei, hein? Eu gostei. Vou deixar ela em stand-by. Olha só, o sistema completo de câmeras. É um sistema de seis câmeras, 1080p, HDMI, com a máquina pra gravar no HD. E eu acho que vai ser esse daqui, cara. Night Vision. Eu tenho uma central toda em casa. Ele tá saindo aqui. 100 em HD por 261. 100 dólares mais barato, praticamente. Adicionei ao meu carrinho. Só que eu ainda não achei decoração de casa, cara. Eu queria decoração de... Algo que a Mirella olha e fala... Ai, amor. Aqui, ó. Tem umas capas modulares de lona do Rick and Morty. A Mirella ia adorar. Pô, tem um vaso de cerâmica lindo aqui, ó. Ó, isso aqui, ó. Isso aqui é pra colocar chaves. Isso aqui é legal. LED pra casa. Tudo fica bonito com o LED. Tudo. Enche a casa de LED. Pega uma casinha que eu jogo feia e bota LED. Olha só. Tem as coisas que eu achava que era bonito, mas... Eu vou comprar mais essa lâmpada aqui. Pronto. O que mais tem de decoração? Isso daqui. Mais uma lâmpada. Agora o meu objetivo vai ser comprar lâmpadas. Aqui, ó. Uma lua. Comprei. Beleza. Agora o gatinho. Tem um gatinho. Um gatinho. Vou adicionar ao carrinho. Ai, que vovinho. Ô, jubu, 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 jubu. Tá bom. Tá bom. Aí agora, o que que eu vou fazer? Eu vou entrar no meu carrinho. Eu vou selecionar tudo. Tá vendo? 740 dólares. E eu vou com... Não vou comprar. Eu vou deixar todos esses itens guardados dentro do meu carrinho pra poder comprar no dia 11 do 11 com os descontos. Ah! Você é um cheio, cara. Foi bravo, hein, cara? Caraca! Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. E a dica que eu te dou é a mesma. Primeiro, não perca os sorteios do AliExpress. Você pode ganhar um iPhone 11, vão ser 10 sorteados e um carro zero. Então, cara, não perca. Eu já expliquei no vídeo como é que faz o iPhone. É só você ir nessa foto daqui e repostar ela. E o carro é só você comprar qualquer coisa. Tá bom? Deixa teu like, se inscreve no canal. Assim que essas coisas chegarem, pode ter certeza que eu vou fazer vídeo pra vocês. Principalmente daqui, o que? O negócio de endoscopia. Olha que maneiro. A tábua de descongelar. Tem a máquina de dreamer. O sistema de câmeras. Tudo isso daqui eu vou fazer vídeo pra vocês. Tá bom? Então, deixa teu like. Se inscreve no canal. Todo dia, 11 e meia da manhã, tem vídeo novo no canal. Assiste esse vídeo daqui. Muito obrigado, AliExpress, por patrocinar mais um vídeo nosso. Vocês são incríveis. E é isso aí. Um beijo e tchau!